Bom rapaziada, como todos vocês sabem, todos os ADMs aqui do Blox Reads tem um poder aqui melhor, beleza? E óbvio, eles comunicam diretamente muitas vezes a gente lá no Twitter, beleza? E recentemente a gente recebeu uma novidade aqui sobre a data. Então pra quem tava ansioso, a gente teve novidades sobre isso e é isso que eu vou estar mostrando pra vocês. Inclusive, é daquele modelador lá que todos nós conhecemos, o Brad Doppio, beleza? É isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam. Lembrando, posto vídeo todos os dias ao meio-dia, beleza? Então vocês que curtem esse tipo de conteúdo de Blox Reads aqui no YouTube, além de apoiar eu, apoia o jogo aí deixando o seu gostei, beleza? Então é isso e bora lá. Bom rapaziada, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado aqui pela Gold Story. Bom, a Gold Story que como dá pra ver aqui, ela vende bastantes produtos aqui, como dá pra ver, vende do Anime Punch, do Anime Souls, Robux em si também. E Blox Reads, algumas Game Pass no jogo, que é esse que a gente vai estar vendo aqui também, beleza? E vende em outros jogos. Bom, esses aqui são os preços da tabela de Robux, beleza? Então quando você for comprar Robux por aqui, esse é o preço, mais ou menos, se você quiser. E óbvio, como dá pra ler aqui, eles cumprem com a taxa de 30% do Roblox. Isso é muito bom, beleza? Mas bom, como todos sabem, o foco aqui do canal é Blox Reads. Então, vou estar mostrando pra vocês isso aqui, rapaziada. Olha o preço dessas Game Pass, mano. Tá muito barato, cara. Olha isso daqui. A duas vezes drop, cara, R$10,50, mano. R$10,50 é quase, sei lá, um refri, tá ligado? E mano, basicamente todas as Game Pass, após você comprar, elas são enviadas por presente. Então você vai ter que estar entrando no VIP do dono e tudo mais. E tá pegando aí a sua Game Pass, beleza? Óbvio, sei que sempre tem gente que me perguntam, pô, mas é confiável. Bom, entrei aqui no chat de avaliações e eu acho que isso aqui serve bastante. O cara aqui falando que comprou, outro aqui falando que comprou lá Game Pass no jogo. Outro aqui falou que comprou mais coisa, ó, mais Game Pass. Enfim, como dá pra ver. O mano aqui, por exemplo, cara, comprou a fucking Kitsune. Cara, olha isso aqui, mano. Permanentemente, beleza? Permanentemente, muito bom. E bom, aqui nós temos as frutas permanentemente também. Por exemplo, cara, olha aqui as frutas permanentemente. Cada fruta aqui com o seu devido preço, beleza? Quem tiver interesse. E também as últimas frutas aqui que tem do jogo, que são as frutas mais raras, que também estão com um preço bem acessível. E óbvio, cada produto aqui, se você quer comprar, basta você tá clicando aqui em comprar, que já vai tá abrindo um ticket. Você vai tá especificando e vai tá fazendo justamente o que eu falei. Depois você vai tá comprando, vai tá fazendo o seu pagamento. E rapaziada, uma vez efetivado, é muito simples. Você e o dono do server aqui vão tá entrando em contato e vão tá vendo quando ele pode estar te entregando. E justamente em anúncios aqui, inclusive, há promoções. Mas principalmente em status aqui, algumas vezes as lojas estão pausadas ou coisa do tipo, beleza? De qualquer jeito, no ticket de vocês, vocês podem tá comprando, que é bem tranquilo. É confiável e é isso. Enfim, tem diversas avaliações aqui. Então quem quiser tá comprando, já sabe, tá na descrição. Muito obrigado aí. E é isso. Bora aqui direto com o assunto do vídeo de hoje, que essa aqui é a loja confiável. Beleza? Quem quiser tá comprando, como eu disse, link na descrição. É isso. Bora lá. Seguinte, meus manos, rapaziada, como todos vocês sabem, igual eu disse aí pra vocês. Mano, esse dev aí, barra modelador, enfim, whatever, né? A gente sabe que ele costuma, ultimamente, anda falando bastante, na real, né? Se a gente for analisar. Ele anda comunicando bastante com a gente. Isso que é bem interessante, inclusive, tá? Ele anda comunicando bastante com a gente. E rapaziada, ele falou algumas coisas bem interessantes. Primeiro de tudo, eu vou tá mostrando pra vocês o print também. Pra vocês não estarem pensando que, sei lá, eu só bati minha cabeça e tô trazendo esse vídeo pra vocês. Ou que, tipo, as fontes são vozes da minha cabeça, tá ligado? Então, é meio que isso aqui que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, aproveita e deixa o seu like aí, se você não sabia de tudo isso aí que eu vou tá mostrando no vídeo de hoje. E bora lá, rapaziada. Bora lá, bora lá, bora lá. O show dele aqui no Twitter é este aqui. Brad Doppio. Quem quiser entrar aí, pode entrar e tá conferindo. Como a gente consegue ver aqui, ó. Inclusive, se a gente entrar aqui em seguidores que eu conheço, né? Que é quem segue ele aqui. A gente consegue ver. Segue ele aqui o My Game. Segue aqui também o Chefe e tudo mais, né? Então, basicamente, só pessoa importante aqui do jogo, beleza? E é aqui que começa, rapaziada. Se a gente entra aqui nesse vídeo, nesse post aqui, que eu já fiz um vídeo relacionado, inclusive. Que ele meio que confirma um novo model aqui da Dragon. Mas, enfim. Bom, a gente entra no perfil desse cara aqui, rapaziada. Que esse BR aqui, ó. Inclusive, esse BR aqui, ó. Que é esse mano aqui, ó. Não sei quem que é. Mas, inclusive, um salve aí. Se você tá vendo esse vídeo ou alguém que conhece. Parabéns. Muito obrigado. Você fez uma pergunta muito interessante, de fato. Bom, ele fez a seguinte pergunta para o Brad Doppio, rapaziada. Achei que a atualização chegaria antes do final do fevereiro. Mas, parece que vai demorar mais um mês para atualizar. E por que ele diz isso? Porque ele mesmo, o Brad Doppio, havia falado para a gente que chegaria antes do fim. Antes do término de fevereiro. E, rapaziada. Basicamente, ele dá uma resposta muito boa. Muito boa. Olha essa resposta aqui. Vamos analisar. Bom, o rapaz diz aqui que ele achava que chegaria antes do fim de fevereiro. Mas, que parece que vai demorar outro mês. Ok? Ele disse isso. Bom, Brad Doppio responde. Não é de todo ruim. Ou seja, essa demora, se for mais um mês, não é ruim. Por quê? Porque a Dragon tinha muitas coisas que seguravam. Ou seja, que eu já comentei para vocês. Copyright, não é mesmo? Mas, ele diz. Mas, o resto está indo tudo bem. Ou seja, o restante fora a Dragon está indo tudo muito bem. E, por causa do tempo extra que a atualização da Dragon reservou. Ou seja, essa demora. Por causa que eles tiveram que resolver esse problema do Copyright do novo modelo. A atualização será mais rica. Ou seja, basicamente. Ele diz o quê? Que, se a gente for analisar, em geral, o restante fora o rework da Dragon. Que, no caso, o que a gente sabe atualmente é. Basicamente, o que a gente sabe, tá? Eu estou falando o que a gente sabe atualmente que é confirmado, tá? Isso é o que eu estou falando que é confirmado mesmo. O estilo de combate, a nova ilha e só. Bom, o que ele diz aqui, basicamente. São que essas duas coisas meio que estão bem. Isso é o que a gente sabe real oficial. E eu não vou entrar em detalhes sobre outras frutas e tudo mais. Mas, conversando dessa forma. É melhor, beleza? Enfim. Daí, esse cara aqui, rapaziada. O Antônio, que eu acho que é BR, inclusive, também. Se for um salve. E, bom, ele diz. Sim, mas eles geralmente fazem barulho, né? Ou seja, hype. Sobre as atualizações. E não estamos recebendo nada há três meses. Daí, ele diz aqui, rapaziada. Essa atualização nunca foi planejada para ser gigante. Originalmente. Ou seja, era só para ser o rework da Dragon. Então, portanto, não foi exagerada. Mas, tantos obstáculos vieram especificamente com a Dragon. Que todo o resto ficou nesse meio tempo. Ou seja, ficou maior nesse meio tempo. Ou seja, eles iam trazer um update, rapaziada. Só com a Dragon. Beleza? Eles iam trazer esse update, igual eu estou falando. Somente com a Dragon. Esse update, o foco dele era apenas a rework da Dragon. Mas, eles viram e dava para encaixar mais coisas ali. E, óbvio, dentro disso, eles foram acionando mais coisas. O problema é, basicamente, que é justamente o que eu estou falando para vocês agora. Basicamente, houve o problema com o copyright. Que é basicamente o que ele acabou de falar aqui. Que teve esse problema. Só que eles não sei... Eu não sei o porquê que eles não estão querendo achar tão claro. Abriu o jogo para a gente. Mas, enfim. Houve esse problema. Que já foi dito até em outra live. E, enfim. Houve esse problema. E, basicamente, aqui, ele disse que nunca foi planejada para ser grande. Ou seja, era só para ser o rework. Entende? Era só para ser o rework junto com a Kitsuna, inclusive. Esse update ia chegar... Essas duas frutas novas. Tipo, o rework da Dragon e Kitsuna. Cara, seria incrível. Mas, não acabou chegando por causa que teve o problema especificadamente com a Dragon. Igual, ele acabou de citar aqui. Beleza? Então, bom. Basicamente, aqui, ele confirma muito sobre a data. Bom, eu sei que conversando com vocês dessa forma, assim, fica meio avulso. Fica parecendo que eu não falei nada com nada. Mas, explicando melhor. Basicamente, o que ele quis dizer? Sim. O porquê que não está tendo anúncios aí. O porquê que não está tendo Snake Pixel ou algo do tipo? Porque, como ele disse, não era para ser algo grande. Ou seja, isso tudo que a gente vai estar vendo, algumas coisas foram encaixadas de última hora. Vai estar sendo ruim? Provavelmente não. Mas, o que isso significa? Que esse update deve estar chegando em breve? Sim. Se a gente for analisar, inclusive, com algumas das coisas que a gente já viu sobre a Dragon no perfil dele. A Dragon se assemelha muito a estar pronta, ok? A Dragon parece muito estar pronta. Se não está pronta, eu diria de 100%, ela estaria no mínimo 70% pronta, ok? Isso significa o que? Que o cargo-chefe, que seria a Dragon, está quase que pronto ou pronta, como eu acabei de falar para vocês. Isso, basicamente, nos traz a ideia de que tem mais coisas que estão vindo para o update e que essas outras coisas, sim, devem estar terminando de ficar pronta. E que, provavelmente, é a única coisa que deve estar, tipo, fazendo essa demora. E, óbvio, eles agora, provavelmente, já devem estar entrando, meio que nessa criação de trailer e coisas assim, ok? Basicamente, como a gente acabou de ver ali no perfil dele, é isso que fica mais claro, entende? Na minha opinião aí, bom, de acordo com tudo que eu li ali, minha interpretação foi essa. Se vocês tiveram, se vocês acabaram lendo e tiveram outra interpretação, perdão, sobre o que a gente leu ali, por favor, comenta para mim estar sabendo. Mas, enfim, minha interpretação foi essa. Basicamente, ele disse que o update deve estar chegando em breve. Ele não disse necessariamente, mas ele diz indiretamente, porque o único problema que teve era a Dragon. Esse problema já foi resolvido, como a gente leu, e as outras coisas estão indo bem, entende? E a Dragon, como a gente já viu no perfil dele, está pronta, entende? Está pronta, barra meio pronta, sei lá. Então, mano, basicamente, é o que eu disse, rapaziada. Não tem muito o que eu enrolar para dizer. Basicamente, o update não deve demorar, não deve passar desse mês. Eu, sinceramente, acredito. Não sei se nesse mês aqui teria alguma data específica para eles encaixarem. Mas, como a gente sabe, basicamente é todo sábado, normalmente, que costuma atualizar o jogo. Então, é, basicamente, dia 9, 16, 23 e 30 são as datas possíveis. E, claro, caso realmente for algumas dessas, as datas para ser o trailer, que é numa quinta, normalmente, Seria 7, 14, 21 e 28. Seria as possíveis datas para estar chegando o trailer e dois dias depois estar chegando o update. Claro, se isso tudo que eu acabei de falar para vocês for o correto. Ok, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Bom, de qualquer jeito, eu espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo de hoje tenha ajudado de alguma forma vocês. Bom, foi de conteúdo aqui. O conteúdo foi criado aqui do fundo do meu coração, beleza? E, óbvio, como vocês viram, eu não bati minha cabeça e trouxe esse vídeo aqui para você. Eu não fui lá, chapei e trouxe esse vídeo. Não, eu tentei reunir as informações que a gente tem aqui no atual momento, que é sobre o perfil dele. Que é, querendo, um ADM que costuma dizer até que bastante. E, bom, foi isso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui ao fim. Sério, vocês me ajudam demais, vocês que assistem até aqui ao fim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gosteizão que me ajuda demais, de coração mesmo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado, valeu, falou e foi. Tchau, um big beijo.